Parentes, amigos, políticos e co-religionários chegavam a todo instante à casa de Renata Campos, viúva do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Os sentimentos estavam expostos em cada semblante, até no rosto do carteiro que, apesar do momento, estava cumprindo seu trabalho. A rua Luiz da Mota Silveira, no bairro de Dois Irmãos, no Recife, se tornou nestes dias endereço de consternação e tristeza. No fim da tarde, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, falou da reação da família, a notícia de que as informações da Caixa Preta não foram encontradas. Essas questões não estão fazendo parte das conversas, da troca de informações que está sendo feita aí. Nesse momento é o luto, é a dor, é o sofrimento, são as conversas da leitura, da visão do que pode representar tudo isso que aconteceu. O prefeito afirmou ter falado ao telefone com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e anunciou que está indo agora à noite para o estado de São Paulo. E a partir desse momento eu vou passar a falar com vocês lá de São Paulo e passar as informações em nome da família. E a partir desse momento eu vou passar a falar com vocês lá de São Paulo.